Oi gente, bom dia ao Viviacores, tudo bem? Tô aqui lavando a roupa do pedreiro minhoca e do ajudante. A roupa suja de barro, tem que botar de molho primeiro num balde com sabor de pó. Dá uma esfregada pra depois colocar na máquina. Tá difícil. Eles estão trabalhando hoje ali sem coragem, cansado, hoje já é sábado, né? Ó o adiantamento da outra piscina. Ó a dificuldade de passar de um lado pro outro, de uma casa para a outra. Ó uma piscina, olha o adiantamento daquela lá. Já tá concretando as beiradas. Olha lá. Aí. Lá pra dezembro, janeiro, eles saem daqui dessas piscinas. Ó. Ó. Olha lá. O batedeiro de massa lá. E a piscina, número 1. Ele já tá adiantando, tá bem adiantado. Olha a outra. Olha. Essa aqui eles já fizeram os... Já encheram o concreto lá das vigas. Já encheram lá. A dificuldade pra passar aqui, ó. O caminhinho, ó. Ó ele. Sair pra rua. Ó o tanto que tá difícil de trabalhar. Ó os tijolos atrapalhando aqui. Pegar areia. Desmão de terra. Aí a gente passa aqui, vem caminhando nesse caminhinhozinho aqui, ó. Nessa pontezinha. Pra sair pro outro lado. Ali é uma casa. Aqui é outra casa. Aqui é onde a gente tá cozinhando. Olha a dificuldade pra passar, ó. Tem que se segurar pra não cair. Esse aqui é os produtos da pintura. Já pintou essa aqui. Só tem aquele lado ali pra pintar, porque eu tenho um guarda-roupa. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Ao vivo e a cores. Obrigada e obrigado. Amém.